O corpo foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e reconhecido por familiares como sendo de Givanildo Cordeiro, de 46 anos. Ele foi liberado aos familiares e sepultado ainda na tarde da terça-feira, no cemitério municipal do aeroporto. Givanildo estava desaparecido desde o último dia 28 de setembro, quando foi até a casa do pai, no bairro Pinheirinho, na cidade norte, aqui de Francisco Beltrão. E de lá, não foi mais visto. Agora, a Polícia Civil está investigando o caso para descobrir a causa da morte ou os responsáveis. Ele foi encontrado na manhã de ontem por um morador na comunidade de Vargem Alegre, interior de Francisco Beltrão. O corpo estava enroscado na ponte do Rio Marrecas em adiantado estado de decomposição. E no momento, não foi possível identificar sinais de agressão. Somente o laudo do IML, que será emitido nos próximos dias, poderá informar a causa oficial da morte.